A misericórdia vem do coração, uma coisa para a criança, a gente vai explicar, é amar e retagar as entranhas do coração, o coração tem o nosso nervo, tem o sangue, e Jesus nos ama dele, isso é misericórdia, então Jesus apareceu em uma santa, no século passado, e Jesus mandou essa santa a desenhar esse quadro, olhem para o quadro, esse olhar que Jesus tem aí, é o mesmo olhar que Ele pina na cruz, o mesmo olhar, e essa mão, quando você pide prensa, aí o Padre abençoa-se, é de aí que vem, e os raios, aqui os raios, branco e vermelho, o vermelho é o sangue, que Ele derrama na cruz por nós, E o bravo é o amor que Ele tem, é a Eucaristia, é o amor, é a missa, então isso significa Eucaristia e o batismo, todos vocês foram batizados, todos vocês foram batizados, então, mas prestem atenção, agora vem o mais importante, o mais importante, Jesus, ele está aqui em todos os lugares, mas quando a gente reza a Jesus, esses raios chegam onde você esteja, são raios de amor, e que não aparecem, Ele deu uma porta Aqui atrás, que não se vê A porta está fechada E Ele atravessa a porta Talvez, criança, você tenha um sofrimento Uma angústia Mas Jesus atravessa Essa angústia, se você reza De noite em casa Falava, mãe, vamos pensar Se você vem na missa e pega a Deus Esses raios Chegam onde você esteja E Jesus virou uma coisa Só que Ele não se vê aqui Bom, eu tenho uma boa notícia Aqui no Brasil Na Páscoa, dá um chocolate E aí quem trouxe chocolate, eu falo a vocês Eu não fui na missa, você ganhava mais chocolate Mas Tem duas crianças Que vêm durante a saratose Que falam comigo E eu pedi chocolate para vocês especiais Você vem, aí os seus sofrimentos Não te preocupem No pronto, você vai entender um negócio que se chama torresmo Vamos suprir aquele chocolate Você está bem bem? Vamos ser muito pequenas Vamos comer o resto Siga com maçã E uva, tá? Mais uma fina da missa Você vai dar uma manhã chocolate E se ela trouxe Tá bom? Agora prestem atenção Cada um de vocês Você está bem? Você está bem? A gente está pensando em você Vai onde é papai e mamãe O que trouxe é você Abô, tio, padrinho Padrasto, madrasto E vai falar assim Vamos confiar em Cristo Que nossa família confie em Cristo Com um beijo na bochecha Podem ir lá E isso Isso É o seu lado normal Trata de uma menina Meu pé E... 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 Obrigado.